JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh what fun it is to ride and one horse open sleigh JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh what fun it is to ride and one horse open sleigh Fala galera, todo mundo na paz do Senhor galera Eu tô aqui em Nova York pra tá mostrando pra vocês as luzes de Natal Aqui pro canal Planeta Pet pra vocês verem coisa linda aí galera Tchau 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 Amém. 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 Amém.